Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda choro e quando alguém comenta não quero saber Me preocupo, e apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem às recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Ah 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 E hoje Mesmo separado Mesmo separado sinto que seu corpo ainda é meu As vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti Tem semanas que eu morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem às recaídas As vezes As vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Um grandeAre ơi da my soul Ai Fala pessoal do CifraClub Eu sou Gustavo Fofon E hoje você vai aprender comigo a versão completa da músicaml que é a da dupla Henrique e Juliano Para te ensinar essa música, eu estou usando esse violão folk aqui, que é o Eagle CH889 Para essa versão, eu preparei um arranjo bem fácil, que usa apenas um ritmo padrão e cinco acordes Mas além do ritmo e de umas pequenas variações, eu também vou te ensinar os três solos de violão da música no final da aula, ok? Bom, então vamos começar aprendendo a base da música, que usa cinco acordes Sol maior Mi menor com sétima Dó maior com nona Está vendo? Esses três acordes vão manter os dedos três e quatro na mesma posição Continuando, Lá menor E Ré maior Então beleza, agora eu vou te ensinar os ritmos da música e no final eu te ensino os solos dela, ok? Vamos lá Beleza, o padrão de ritmo dessa música é o seguinte Ele tem três partes menores Na primeira vamos fazer assim, um toque para baixo E depois vamos continuar alternando, ou seja, para cima, para baixo e para cima A diferença é que nós temos a sensação de que esse primeiro toque é isolado dos outros três, porque ele dura mais tempo Então a gente escuta Um, um, dois, três A segunda parte é idêntica à primeira Então, tocando as duas juntas E na terceira parte O sentido das setas é exatamente o mesmo das outras duas partes A diferença é que agora vamos tocar tudo num único conjunto de quatro toques Ou seja, o primeiro toque tem a mesma duração dos outros Por isso a gente tem essa sensação Um, um, dois, três, um Um, dois, três, um, dois, três, quatro Beleza, agora eu vou te ensinar duas variações que acontecem na música A primeira acontece logo no início No acorde de sol maior E basta você fazer apenas um toque para baixo Assim que tocar o padrão uma vez Vai ficar assim E a outra variação acontece no acorde de ré maior Logo antes de entrar o refrão da música Nele vamos tocar oito vezes para baixo Dois grupos de quatro Beleza pessoal Então vamos começar pelo solo da introdução da música Que é o menor solo Esse solo vai se repetir ao final Combinado com o início do solo central da música Vou explicar mais pra frente Primeiro vamos nos concentrar em aprender esse solo aqui Ele é assim Mais uma vez Bom, então no início da música vamos começar fazendo um slide Na corda si da casa seis para a casa oito Depois vamos tocar a nota da casa sete E voltar para a oito Tocando e fazendo o vibrato Agora nós vamos montar uma pestaninha na quinta casa do violão Começando da corda lá, a quinta corda E aí nós vamos fazer o seguinte Vamos tocar as cordas Lá, Ré e Sol Mas tem um detalhe Na hora de tocar a corda Lá A nossa primeira nota dessa sessão Vamos fazer um detalhe E depois descer Para fechar Vamos fazer um slide da casa sete para a casa nove E vibrato ao final Bom, agora o solo central da música Que é o solo maior Vamos começar com uma escala Que é assim São as casas sete, nove e dez Das cordas Lá e Ré Agora nós vamos tocar na casa sete da corda de baixo A corda Sol E fazer um slide para a nove Com vibrato ao final Na próxima parte desse solo Vamos começar bem semelhante ao solo da introdução Olha só Agora nessa mesma corda Uma sessão de slides Voltando na parte três Com mais uma sessão de slides Só que diferenciada Agora tem um slide indo para a frente Até a casa doze Que a gente desfaz E continua assim Então ao final Temos aquele mesmo slide na corda Sol Agora a parte quatro E a parte cinco A parte final E agora eu vou tocar esse solo inteiro para você E agora eu vou tocar esse solo E agora eu vou tocar esse solo E agora eu vou tocar esse solo Bom E agora para fechar nós temos o solo final da música Na verdade ele é a união da parte um do solo central Com o solo da introdução Então não tem muito segredo É só fazer a escalinha como eu já ensinei E terminar com o solo da intro Então é isso aí pessoal Essa foi a nossa aula de violão Da música Recaídas Da dupla Henrique e Juliano Eu espero que tenham gostado bastante Ah, continuem ligados aqui no canal Para aprender sempre mais sobre música Muito obrigado Um abração E até a próxima Falou Errei Tem um problema muito grande que está rolando Está me atrapalhando no infinito Isso Eu queria ter o poder de poder Te apagar da memória E nessa fraqueza Eu estou tentando esconder ele o tempo inteiro Aí eu fico olhando É que uma hora eu fiz assim Aí ele deu uma parecidinha Eu falei assim Ih, tem um trem ali Vou esconder Se eu pudesse te apagar Da minha mente apagaria agora Eu estou tentando esconder Eu estou tentando esconder Tá gravar Tchau, tchau.